Música Fala corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar o review do Fila Camia Racing 3 Niche Há um tempinho atrás, vou colocar o link aqui de cara Tem um vídeo fazendo o unboxing desse tênis aqui Dá uma olhadinha lá, pra quem não viu, e depois volta aqui Você que viu, agora é a hora das impressões que eu tive desse rapazinho aqui Eu não rodei muitas distâncias, longas distâncias com ele, né? Eu fiz duas provas com ele Eu rodei a Ronda Knight, que foram 12km A prova que eu corri com o meu irmão, também tá aqui o link E fiz com ele os 10km do Circuito das Estações aqui de verão Também tá aí o link, vou colocar aqui em cima Duas provas rápidas, curtas Pra que serve esse tênis aqui? Não acho que ele é pra você correr uma maratona Até uma meia maratona pode ser que dê Eu não sou leve, então pra mim não dá Se você também é como eu, pessoal, normal Não é um Keniano, não é um Canela Seca Acredito que até aí... vou arriscar, hein? Até umas 10 milhas, dê pra rodar com ele A partir daí, já não é muito aconselhado Minha opinião, beleza? Vou mostrar então, calma aí, já volto Esse é o Canela Racer 3 E esse é o Canela Racer 3 Knit Basicamente, muda as cores O solado Praticamente o mesmo Praticamente não, é o mesmo, tá? A parte da estrutura de solo do tênis é a mesma Não consegui ver um detalhe aí? Beleza? Esse aqui eu rodei bastante com ele Fiz até meia maratona com ele Porque é um tênis leve, rápido Esse aqui ficou cerca de 20 gramas mais pesado Porque esse aqui é em mesh, tá? E esse aqui é em knit Knit com tricô Vou encostar esse aqui E as minhas impressões desse tênis foram muito boas Por quê? A língua dele é maior que a outra Ele tem essa parte aqui para poder calçar Daquele último ajuste para poder calçar O cabedal dele é muito, mas muito, mas muito respirável O toe box dele é grande, ele é largo Então o pé fica ali confortabilíssimo Aqui o calcanhar dele, ele tem um contraforte maior Então não tem chance de você dar bolha, você machucar o calcanhar Porque ele é muito confortável, extremamente confortável Mas, volto a dizer Ele é o tênis para performance Para vocês terem ideia O vídeo que saiu essa semana Vou colocar o link também aqui Que foi o que? O teste de VO2 Eu estava com ele no pé Esse tênis é para você fazer a melhor prova da sua vida Até aí 10, 15 quilômetros É para você fazer o seu teste de VO2 É para você fazer o seu treino intervalado É o dia do pau para quebrar Você não vai fazer uma meia maratona, uma rodagem Ah não, eu por exemplo Ano que vem vou começar os treinos de rodagem Para a maratona Para o desafio da maratona do Rio Para a muralha Não vou usar esse tênis Vou usar ele no dia do que? Dia do intervalado Ó, o Vini vai falar comigo Vai fazer na zona 4 Zona 5 É com esse aqui Então treinos curtos Com velocidade Se você é iniciante Não sei se é uma boa opção Se você é um cara pesado Só vai ter um par de tênis para poder usar Pode não ser uma boa opção Porque ele vai gastar Se você comprar ele agora em dezembro Ele não chega em junho Porque é um tênis Não é para todo tipo de uso É só para o uso específico que é de performance Ele é para você partir para o pau para quebrar Beleza? Vou mostrar com mais detalhe aqui Essa parte branca aqui dentro É a minha meia Que eu estou mostrando Vou tirar a meia Ele é muito respirável Tá? Ele é muito leve Muito mais confortável Do que O outro modelo Tá? Gostei demais dele Achei Ele Muito confortável Muito, muito Certamente vai me acompanhar No ano que vem Nos trens da maratona E ele é bonito Olha só como é que ele é O acabamento dele Ele é em tricô E knit E é Ó Continua Flexível Tá? A fila conseguiu Deixar um tênis Que já era bom Melhor ainda Tá? Porque aquela cor ali Verde de mão Eu gosto Mas a senhora com a metragem Não gosta não Não deixava sair com ela não Mas Esse aqui, cara Gostei demais dele Recomendo para você Que quer fazer aí Melhor prova da sua vida Quer fazer Quer comprar mais de um par de tênis Ter ele como o tênis Para o pau para quebrar E ter um outro goringa para rodar Então é uma excelente opção A fila acertou mais uma vez na mão A fila, aliás Tem acertado muito nos tênis Tá? Parte de dentro dele, ó Bem confortável Muito leve Beleza? Detalhes? Bem Para fechar, então Opinião minha Gostei demais do tênis Vou continuar usando o tênis Tá? É um tênis muito confortável Já falei Eu vou cansar de falar que ele é confortável Não Ele é muito confortável mesmo Tá? Não é sacanagem Só tem um detalhe Como ele ficou muito respirável Eu observei Que durante as corridas que eu participei Eu não peguei prova com chuva Infelizmente Eu queria pegar uma prova com chuva Para testar na chuva Ele, durante a prova As partes que você passa ali Pode molhar a cabeça Pega ali a água Aqui no Rio é muito quente Não tem como molhar a cabeça Ele molhou muito Então meu pé ficou um pouco encharcado Pode ser aí um ponto negativo Não sei Observe De repente na chuva ele vai encharcar muito Não cheguei a fazer esse teste específico Porque ter feito esse teste Eu não consegui Mas fica aí uma observação Evite de molhar o pé Porque ele encharca muito Mas ao mesmo tempo Ele é confortável E ele é muito respirável Então, cara Os furos dele são absurdos de grande Excelente Tênis que era assim Já tinha alguns funinhos bacanas Ficou assim Então A Fila conseguiu melhorar o produto Aconselho para você que quer Fazer o melhor tempo da vida Para você que quer fazer aí Seus treinos intervalados Quer evoluir na corrida Comprar esse Ou esse Por que não? Comprar o modelo antigo Mas esse aqui é o modelo novo Tá? Show de bola o tênis Excepcional Agradecer mais uma vez A Fila Brasil Por ter mandado para nós o tênis Gostei muito do tênis Foi uma grata surpresa Esse modelo de tênis Para nós aqui Beleza? Fica aí a dica Fila Kenner Racer 3 Knit Tá aparecendo o nome Direitinho aqui embaixo Fácil de comprar Em todas as lojas do Brasil Beleza? Chegando no final do ano E de repente Você merece de Natal Um bom tênis Para o ano que vem Certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo do corredor Compartilha com aquele amigo Que está buscando um tênis Para performance O tênis que ele quer falar assim Hoje eu vou para o pau Hoje eu vou para o meu amigo Vou usar poeira Pode ser uma boa opção Para ele Esse tênis aí É uma excelente opção Para performance E ele é só performance Não é rodagem Beleza? Então Já observa esse detalhe Se o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para que a gente possa usar Sua foto Nosso mural de foto Semanal Dá aquela manal para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Vídeos não só de corrida Mas como review Por exemplo De equipamento Como o estênis E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Esse vídeo não está saindo Na segunda-feira Que é o nosso horário normal Então se você não marcar O sininho de notificação Você não vai ver os nossos vídeos Marca o sininho Que assim nossos vídeos saírem Você vai ser notificado E vai assistir sempre Nosso conteúdo em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu